Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui no nosso MD1 Podcast, o podcast oficial do MD1, trazendo sempre informações, dicas, novidades, um bate-papo gostoso e leve. Então esteja você onde você estiver, na academia, no carro, no trabalho, enfim, no consultório, não faz mal o lugar que você está ouvindo. Também pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcast, no Google Podcast e no nosso website md1podcast.com, enfim. O que importa é que o conteúdo que tem aqui nesse podcast, sempre, Francine Pantaleão traz pessoas, convidados, especiais e o papo sempre é maravilhoso, não é isso? É verdade, eu vou te dizer, porque o episódio de hoje está um negócio assim, só vou falar uma coisa, imagina viajar de graça para Orlando. Eu diria que esse episódio é um escândalo, Francine. É um escândalo, meu amigo, presta bem atenção nesse episódio. Eu quero saber o seguinte, você lê o título desse episódio, antes de você dar o play, indo de graça para Orlando, aí você vai falar assim, esses caras estão muito loucos. É mentira. É mentira. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E hoje, para falar desse assunto e muitos outros com a gente, um querido amigo, um cara que fez e faz sucesso por onde passa. Aliás, Francine Pantaleão, eu como um cara esperto que sou, visionário que sou, não poderia deixar esse cara passar assim, despercebido pela nossa vida e simplesmente olhar e falar, ô André, você é nosso amigo. Não. Não. Francine Pantaleão, provavelmente, oficialmente, seja a primeira vez que eu trate ele desta forma, publicamente. É verdade. Seja muito bem-vindo e ele vai falar de tudo que ele já fez e mais, né? Vai falar de tudo que ele vai fazer. Se preparem. O tema é Viajando de Graça para Orlando e esse é o principal de hoje. Mas esse cara que está chegando aqui, esse querido amigo, dentre tantas vitórias que já teve na vida, agora ele encara um novo desafio e a gente tem um orgulho muito grande publicamente de anunciar que Sr. André é o nosso novo diretor executivo do MD1. Seja bem-vindo, André. Tá bom, querido? Nossa, que honra. Que honra. Estou muito feliz. Honra nossa. Primeiro que eu sou fã, né? Eu sou fã, antes de, antes da gente se conhecer eu já era fã do MD1, né? Já me salvou. Ah, que honra, que honra. Já me salvou de várias, várias, várias em Orlando. Ah, que legal. E antes eu já era fã. Agora, podendo somar, multiplicar com vocês aí, vai ser um grande prazer. E eu tô animado e tem muita coisa boa pra gente colocar em prática aqui. E hoje a gente vai falar de, vamos pra Orlando de graça, vamos falar de milha hoje. Bora pra Orlando de graça. Aliás, quando você me chama, quando numa conversa, numa das nossas conversas você falou pra mim assim, cara, já viajei de graça pra muito lugar. Eu falei, esse cara tá me contando histórias. É mentira. Eu falei, esse cara tá querendo me humilhar. Eu senti essa coisa, eu falei, esse cara tá querendo acabar com a minha reputação. Mas verdadeiramente, né, o André é um dos caras que mais entendem, talvez, desse assunto que eu, no mundo, Francine, eu vou dizer que o cara manja tudo. Eu vou te dizer que o episódio de hoje vai ser uma aula pra mim. E pra você, né? Porque assim, depois das histórias que eu soube sua, eu fiquei com raiva de você. Não fiquei com raiva de mim. Mas tudo bem, amor, tudo bem, passou já. É porque o André tava distante. Não vou deixar mais acontecer isso. O André tava distante, amor. Mas ó, olha só, o meu exemplo, o meu sofrimento, tá vendo? Ele é motivo hoje, com o André aqui, pra que toda a galera que tá ouvindo esse podcast não cometa o mesmo erro que eu e não sofra o mesmo que eu sofro. Por favor, né? Eu não vou deixar você cometer esse erro de novo. André, vamos, vamos, coloca na mesa aí. Andrezão, então eu já quero começar a perguntar o seguinte pra você. Pra começar esse papo, eu quero dizer o seguinte. Da onde surgiu essa ideia do André descobrir, desbravar e, enfim, é agora desmistificar milhas? Porque hoje as milhas estão atreladas, né? Esses programas de recompensa, eles estão atrelados a quase tudo da sua vida. Tudo que você faz, paga e tal, você vai ganhando recompensas em forma de milhas que você pode trocar. Da onde as milhas surgiram na sua vida? É, só pra, só pra deixar claro aí pro pessoal, isso que a Fran ficou brava com o Kiko aí, que ele perdeu só oito voltas ao mundo, né? Só isso, muito pouco, né? Não foi passagem pro Orlando, não, não foi passagem pro Orlando, não. Foi volta ao mundo, né? Rapaz. Nossa, tá me dando raiva de novo. Deixa pra lá, deixa pra lá esse assunto. Não vamos lembrar, não vamos voltar nele, não, que até eu tô ficando com raiva de mim. Mas tem que usar você de exemplo. Exatamente. Entendeu? Não faça o que eu fiz. Mas vamos lá, da onde surgiu essa história de milhas, Andrezão? Kikão, eu costumo dizer que eu sou o primeiro milheiro do Brasil, né? Porque eu comecei minha trajetória no turismo em 1999 e fui trabalhar numa empresa chamada Fidelidade Viagens e Turismo. Olha. Pra quem não sabe, Fidelidade Viagens e Turismo foi a empresa que o comandante Rolim da TAM montou para atender, pra vender hotel para as pessoas que tinham milhas da TAM, que tinham os vouchers da TAM. Na época não era nem milha, era... Você voava 10 trechos com a TAM, você ganhava uma passagem aérea pra qualquer lugar do Brasil. Olha! E o comandante Rolim, muito visionário, falou assim, putz, Grilo, tô dando passagem pra todo mundo aqui. Preciso vender hotel pra esses caras, né? E aí a gente começou nessa empresa, eu fui o vigésimo funcionário dela e essa empresa virou a TAM Viagens, né? Acho que eu posso falar as marcas aqui, né? Pode, pode. Totalmente. Até porque você é o diretor executivo, quem daria a bronca era você mesmo. Exatamente. E isso aí virou a TAM Viagens, né? Que depois espalhou o Brasil inteiro e enfim. E eu digo que eu sou o primeiro bilheiro do Brasil porque o pessoal que trabalhava na mesma função que eu, no atendimento ali, eles não continuaram no turismo ou nessa venda de milhas. Então, sobrou eu mesmo, assim, nessa trajetória, né? E depois disso, eu fui sair do mundo das milhas, fui pra hotelaria e depois fui sócio investidor de uma agência de viagem que vendia muita milha e depois fiz um projeto grande pro pessoal da 1, 2, 3 milhas, né? Na marca Milhas Fácil dele e hoje virou esse gigante aí que é e a gente vai falar um pouquinho disso também, que isso é uma alternativa pra quem não consegue acumular milha. Mas depois a gente vai falar disso ao longo do papo, né? Então, eu costumo dizer que de milha eu entendo um pouquinho, né? Só um pouco, né? Dá pra gente... E eu vou começar dizendo o seguinte, Kiko. Se você tem um cartão de crédito ruim, ruim, o pior de todos, você já tem uma passagem pra Orlando e de volta por ano. Meu Deus. Agora, se você tem o melhor cartão de crédito, você tem oito. Olha! Oito passagens, né? Então, por exemplo, eu sou casado e tenho duas filhas. Tá. Então, a gente já vai de graça só com as milhas que a gente acumula durante o ano. Caramba! Durante um ano? Um ano? É. Essa é uma conta básica que a gente faz aí. Sim, claro. Gastando de 5 a 6 mil reais por mês no cartão de crédito. Caramba, André. E aí você tem todas as estratégias, né? Porque o mundo da milha também você tem que ter algumas... Você não pode cometer alguns erros, né? Mas eu digo assim, que o melhor amigo do homem não é o cão. É o cartão de crédito. Eu diria que se ele estiver na mão da mulher, ele é o pior inimigo do homem. Aí a gente viaja de graça, amor. É o melhor amigo. É verdade. É verdade. Eu vou começar a mudar a minha percepção quando o Francine sair com o meu cartão. Tá vendo? Vou falar assim, ah, Francine, tudo bem. É viagem. É viagem. É investimento. Meu copo meio cheio, né? O copo tá cheio. É, exatamente. Mas vem cá, então... Mas é isso. Se a gente... Então quer dizer que assim, se eu tenho um bom cartão de crédito, vai, não vou falar nem do melhor nem do pior. Então se eu tenho um bom cartão de crédito, na verdade, o primeiro segredo já é... Bom, independente do cartão, um dos primeiros segredos é pague tudo no crédito. Essa seria uma dica que você deixaria pras pessoas? Não, essa é a dica mais importante, né? Você negocia o pagamento à vista. Quanto que é pra pagar à vista? Ah, é o mesmo preço? Crédito nele. Entendi. Porque aí você... Cada vez que você vai lá e passa seu cartãozinho, você tá fabricando uma milha. Você tá fabricando o seu sonho de ir pra Orlando de graça ou pra qualquer lugar do mundo. Aqui a gente vai pra Orlando porque a gente é apaixonado por Orlando, mas você tá fazendo... E numa dessa, Kiko, né? Nessa pandemia que muita gente passou aperto, isso vira até dinheiro no seu bolso, né? Sim. Existem alguns sites que você pode converter essas milhas em dinheiro, né? Sim. Desculpa. Então, a primeira regra, a regra básica é... Você vai comprar uma bala, você vai comprar um pão, paga no cartão de crédito. Caramba. Essa é a primeira regra. Segunda regra... Desculpa. Pode falar, Fran. Pode falar. Todo cartão já tá lá, você não precisa acionar as milhas. Ativar as milhas. Tipo, você tem um cartão de crédito, você usou o crédito, já vai? Você já começa a gerar milhas ou não? Depende. A maioria dos cartões, sim. Mas o banco, o banco não quer que você pontue porque esse é um custo do banco. Então, você tem que fazer, você tem que checar isso antes de começar a usar. Então, é muito simples. Ou você liga pro seu gerente, ou você entra no próprio aplicativo do banco e você vai conseguir ver isso. Mas, geralmente, até os cartões mais básicos, eles têm uma pontuaçãozinha pequena que seja, mas eles já pontuam. Então, vamos falar que 80% já pontua automático, mas não custa nada você dar uma checada, você verificar isso, né? E o segundo passo é você falar com o teu gerente e olhar no próprio site do banco, ou no site de onde você emite o cartão, você já consegue ver todos os cartões disponíveis e a pontuação deles, né? Então, se você é um cara que compra eventualmente no cartão, paga em dia, não tem problema de atraso, enfim, é um cara que não tem problema de limite, porque tem muita gente que estoura o limite e isso não é bom também, né? Então, é bom você sempre manter o seu limite, o banco vai te dando upgrade, vai te dando upgrade. E uma regra básica da gente é que, assim, em quase 100% dos casos, não vale a pena pagar anuidade. Não vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Só que a gente esquece, Kiko, a gente deixa no automático. Sim. Então, você paga anuidade sem ver, ah, 39 reais por mês, 29 reais por mês. Então, o primeiro passo é a gente verificar se o cartão pontua, tentar um cartão melhor com o nosso gerente e isentar anuidade. Por quê? Então, o milheiro, ele tem essas três regras iniciais aí. O básico do básico é isso. Mas a anuidade, ela não interfere na milha, interfere? Na verdade, é um custo que você vai ter, mas ela interfere na pontuação ou não? Não, não interfere não. Mas é um custo invisível que você vai lá. Um cartão que você paga 40 reais por mês, no final do ano, quase 500 reais, né? É, é verdade. Então, isso aí você pode... A gente vai... Estou pensando aqui no MD1 de a gente colocar essa calculadora das milhas também, né? Que a gente tem uma calculadora muito legal. Fantástico. Para o pessoal colocar as viagens, a gente vai colocar a calculadora de milha também. Fantástico. Para a gente ver. No final do podcast, eu tenho uma surpresa para a galera que ouve o MD1. Então, vem cá, vamos supor, vai, eu tenho um cartão lá, um top, sei lá, a gente pode falar de marca, vai, a gente tem um American Express Platinum, por exemplo, que é um dos tops da American Express, né? Acho que é o top, acima dele tem só aquele black, mas aquilo lá são poucas pessoas no mundo que tem. Então, vamos lá, você tem um Amex Platinum, por exemplo. Esse cartão é um cartão muito bom para você pontuar, deve ser, né? Acho eu que deve ser um cartão muito bom para você pontuar, sendo que ele é o cartão mais top da American Express para as pessoas, né? Para o público em geral. Se você começa a fazer o uso desse cartão, né? Então, você vai lá, como você falou, você está indicando aí, né? Você diz, olha... Vai comprar pão, passa no crédito. É, você falou assim, olha, uma pessoa que gasta de 5, 6 mil, mais ou menos, por mês no crédito, no final do ano, num bom cartão, consegue ter até 8 viagens, né? Para Orlando, que é o nosso destino aqui, de graça. Claro, a pessoa pode ir para onde quiser, a gente está usando Orlando como exemplo. Mas existem formas, além de, obviamente, você perguntar para o gerente, tipo, olha, esse cartão é melhor que aquele, aquele é melhor que esse, né? Existe algum segredinho em relação a milhas, ou em relação ao ganho de milhas, ou não só segredos, mas existem outras formas simples, como o uso de um cartão, que você acumula milha? Como é que funciona esse lance da milha? Como é que você acumula além do cartão? Vamos falar que, vamos falar que você deu o exemplo desse cartão da Amex, né? Tá. Vamos dizer que cartão de crédito hoje não é só milha, é um pacote, vamos falar que ele é um pacote de benefícios. Um cartão desse, por exemplo, ele vai te dar acesso às salas VIPs, que é muito legal, você está com a sua família, você chega mais cedo no aeroporto, você come bem, algumas salas VIPs te dá até, por exemplo, o cara que sai do Acre, ele sai lá de Rio Branco, fatalmente ele vai ter que fazer uma conexão em Brasília, ele vai ter que fazer uma conexão em São Paulo, no Rio, então esse cara vai poder acessar uma sala VIP, tomar um banho, né? As salas VIPs, elas disponibilizam isso, e esse pacote de benefícios o cartão disponibiliza, né? Além disso, existem outros benefícios que, por exemplo, um cartão Amex desse, ele te dá status black em várias redes hoteleiras. No Hilton, por exemplo, no Merit, você tem upgrades de categorias no seu programa de fidelidade de hotel, né? Mas focando na milha, essa é uma fórmula de acúmulo, tá? Então você vai lá, a primeira fórmula de acúmulo é quando você compra uma passagem normal, você vai lá e acumula os seus pontos da viagem que você fez. Sim. A segunda fórmula, a segunda forma de acúmulo é quando você faz as suas compras do dia a dia, né? E nessa categoria de compras do dia a dia, se a gente mudar o hábito de consumo da gente, Kiko, a gente vira o jogo. Eu vou te dar um exemplo hoje. Tá rolando uma promoção das Casas Bahia. Ah, eu vi isso. Com a Livelo. Você viu essa promoção, Fran? Essa promoção, a Livelo é o cartão de crédito do Banco do Brasil e do Bradesco. Então se você, desculpa, é correntista do Banco do Brasil e do Bradesco, você provavelmente pontua na Livelo. Tá. Então eu vou fazer uma conta básica aqui. Eu vou comprar um iPhone novo pra mim. O iPhone custa 8 mil reais. Vamos falar que é esse top, eu não sei quanto que tá o iPhone, eu preciso pesquisar, mas vamos falar que esse iPhone top que lançaram agora tá 8 mil, eu acho que tá até mais, né? Uhum. Ele tá me dando 5 pontos se eu comprar o iPhone pelas Casas Bahia. O que 90% da população faz, Kiko? Ou vai na loja da Casas Bahia e compra o iPhone lá, porque já quer sair com o produto na mão. Sim. Ou vai no site das Casas Bahia e compra esse iPhone. Uhum. O que que ele não faz? Ele não vai no hotsite da Livelo, aonde dá essa pontuação pra ele e efetua a compra por lá. Então isso é um hábito de consumo que a gente tem que mudar. Entendi. A gente tem que ficar atento a essas promoções e só comprar logado nos programas de fidelidade dos bancos, né? Ah, entendi. Então se você usar o cartão de crédito lá nas Casas Bahia, você não vai ganhar os pontos, por exemplo? Você vai ganhar só os pontos do cartão. Entendi. E na verdade, se você fizer a conta, são pontos, são muito pequenos os pontos de uma comprinha que você faz. Agora, numa promoção turbinada dessa, olha o exemplo bobo. O iPhone custa 8 mil. Sim. Você ganha 5 vezes os pontos. Então você ganha 40 mil pontos comprando o iPhone. Você pega uma promoção da Azul, da Gol, da TAM, de transferência bonificada que você ganha 100%. Então você transforma... Na verdade, você transfere os pontos pra lá e eles te dão o dobro, é isso, né? Exatamente. Você dobra. Então, vamos falar que você compra um iPhone e ganha uma viagem pro Orlando. Fácil assim. Porque você vai estar com 80 mil pontos na mão e hoje você consegue, numa promoção certa, comprar um trecho de Orlando por 40 mil pontos. Caramba, gente. Então, é melhor a gente sear esse podcast que eu não sei se eu vou te matar ou se eu vou me matar. Mas uma das duas coisas certamente vai acontecer. Gente, deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui. Eu comprei um fone ontem pra mim da JBL, numa promoção da Riachuelo. Então, 15 pontos, 15 pontos por real gasto. 15? Meu Deus. Exatamente. Então, assim, existem muito... Agora, por exemplo, agora tá chegando o Black Friday, o aniversário dos programas. Agora é a hora da gente estourar. Agora é a hora da gente fazer o nosso guarda-chuva pra ir pro Orlando. Eu não tô aqui, Kiko, também promovendo consumo excessivo, tá? Claro, se você precisa de um iPhone, se você precisa de um fone... Claro. Se você precisa... Eu tô dizendo assim, vamos falar de coisas bobas do dia a dia. A Fran tá precisando de um creme e ela gosta de usar o creme da L'Occitane. Ganha ponto bonificado. Você quer trocar o ar-condicionado da sua casa, ganha ponto bonificado. Você gosta de café, comprando cápsula do café no site da Livelo, da Esfera, ou da IUP, que é do Itaú, você ganha ponto bonificado. Ou seja, se você muda o seu hábito de consumo, você vira um fabricante de... Vamos falar de dinheiro, né? Porque milha é dinheiro. Claro, claro. Então, você vira um fabricante. Então, eu brinco com os meus amigos, eles falam assim, qual que é o seu hobby? Ah, meu hobby é jogar futebol. Ah, e o seu? Ah, o meu é viajar. Eu falo, ah, o meu é viajar de graça. O meu hobby é fabricar dinheiro. É fabricar milha. Top. Então, eu fico... Fantástico. Né? E eu acho que esse é um ponto de atenção pra gente, porque a gente tá no automático. Sim. Então, a gente esquece desse... Eu vou te dar uma coisa... Eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Sabe por que pouca gente sabe, Kiko? Só 4% da população brasileira acumula milha. Olha. Só 4%. 4%. Não é nada. Eu tô nesses 96 aí. Eu também estávamos. Exatamente. Não, se você falar com seus amigos... Porque, por exemplo, né, Kiko, o dia-a-dia mata a gente. A gente tava falando dos projetos do MD1 aí, que vai sair tanta coisa boa aí. É. Verdade. Eu não vou dar spoiler, mas tem muita coisa... Estejam preparados. É. E você me falou uma coisa hoje que vai ser sensacional. Falta braço. É. Falta tempo. Sim. Então, às vezes, você pega o médico lá que tá gastando 30, 40 mil reais por mês no cartão. O cara fala assim, meu, eu não tenho tempo pra ver isso. Sim. Né? Sim. Mas existem algumas ferramentas. É uma coisa boba. É uma coisa muito simples de se fazer. Né? E, de repente, você fala assim, putz, ah, eu tenho muito... Vamos falar do exemplo do médico. Eu tenho muita grana e tal, não sei o que lá. Esse cara pega essas milhas e faz um upgrade pra classe executiva. Sim. Sim. Né? Eu não recomendo. Eu recomendo que... O upgrade eu recomendo, mas eu não recomendo que ele troque por diária de hotel. Porque aí compensa o cara vender a milha... Entendi. E comprar esse hotel. Entendi. Mas também, em último caso, se ele quiser queimar isso, ele pode fazer essa operação também. Mas, na verdade, o que eu percebo nesse papo que a gente tá tendo hoje, é que, na verdade, é muito mais rápido e fácil do que eu mesmo, por exemplo, imaginava. Você deu o exemplo da compra de um iPhone. Vai, vamos dar um exemplo. Você falou assim, olha, se a gente compra um iPhone, claro que você desenhou o cenário, né? Mas, assim, numa compra desse iPhone, nesse cenário, você tem uma passagem de volta pro Orlando. Né? E as pessoas não imaginam isso. Não imaginam que seja tão fácil. Eu penso que esses 96% que não acumulam milhas, provavelmente, sejam como eu. Que pensam assim, cara, imagina... Vai demorar tanto, né? É, quando eu conseguir juntar essas milhas, isso aí já não vale mais o que deveria. E, pelo que eu tô vendo, é muito mais rápido do que o pensado, né? Afinal de contas, usando desse exemplo, num ato de uma única compra, você já ganhou essa passagem, né? Já ganhou essa viagem de graça, digamos assim, né? Exatamente. A área, né? Exatamente. E em uma promoção boba, viu, Kiko? Porque, por exemplo, 5x1, eu nem olho. Entendi. Já vai. Eu só vou começar a olhar a Casa Bahia a partir de 10x1. Ah, caramba, entendi. Entendeu? Então eu nem olho. Então, por exemplo, eu fiz a compra do fone que eu já tava paquerando ele há muito tempo, da JBL, que é um fone que eu queria muito, mas eu esperei um 15x1. Caramba. Entendi. Então, eu tô cheio, eu tô... Vai encher daqui a 30 dias. Geralmente, sempre demoram uns 20, 30 dias. Daqui a 30 dias vai cair uma quantidade de milhas ali, que no mínimo eu posso ir pra qualquer lugar do Brasil e de volta. Olha só, gente. Com um fone? Com um fone de 600 reais. Cara. Tipo assim, as milhas, elas têm uma duração de mais ou menos em quanto tempo você precisa usar as milhas antes delas expirarem? Então, Fran, aí tem outro ponto, né? Muita gente perde milha. Ah, eu não sabia disso. O Kiko não sabia disso, André. Porque existem dois movimentos aí, né? Então, quando você compra no seu cartão Amex ou no seu cartão, a milha vai pro programa de fidelidade do banco. Isso. Então, existem dois movimentos de transição da milha. O primeiro é ir pro banco e o segundo é pra ir pra companhia aérea que você quer fazer a sua viagem. Então, por exemplo, eu gosto muito de ir pra Orlando com a Azul. Porque a Azul tinha os voos direto e, às vezes, tem o voo de ir pra Fort Lauderdale também, que é uma imigração super tranquila. E eu gosto de passear também, pegar um carro e sair. Então, eu gosto de ir muito pra Azul. Então, eu já fico de olho. Eu já coloco os alertas ali. Se você entrar no site da Azul, no próprio site da Livelo, no próprio site do Esfera, que é do Banco Santander. Depois a gente dá um geral de... Eu acho que vale até que com um post no MD1. Com certeza. Pra gente explicar o que são os programas, aonde que tá. Então, a gente bola isso e depois a gente coloca pro pessoal do MD1. Fantástico. Então, nessa transição, a gente pode... Geralmente, eu digo que a gente tem, no máximo, em condições normais, dois anos. Dois anos. Mas tem muita coisa de banco que não inspira, né? Eu me recordo de coisas de banco meu, por exemplo, de milhas lá atrás, que falava que não tinha data, não tinha inspiração. Ela ficaria lá até você utilizar. Ou até fazer o que eu fiz, né? O que eu fiz foi maravilhoso. Porque eu tinha lá uma quantidade de milhas, deixa pra lá, e eu cancelei, na época, o cartão, né? Então, na hora que eu cancelei o cartão, as milhas foram todas embora. Melhor você parar de dar esse exemplo. Sem possibilidade retroativa, né? De buscá-las, enfim. Isso realmente é uma frustração que eu tenho, ainda mais ouvindo as coisas que você tá dizendo e pela quantidade de milhas que eu tinha. Porque é engraçado, eu tinha hábito do crédito. Olha só, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, mas antigamente eu tinha hábito de crédito. Quando eu era mais novo, lá, meus 20, 20 e poucos anos, tudo eu comprava no cartão de crédito. Eu achava o máximo pra passar crédito. Crédito, crédito, crédito. Isso foi crescendo desde carros, né? Que eu comprei, casa, enfim. Tudo que eu comprava, eu comprava no crédito. O que fez com que, obviamente... Faz as contas das milhas. Não, deixa. Mas o que fez com que, obviamente, a minha milhagem começasse a crescer, assim, descontroladamente. Só que eu nunca utilizei, eu não tinha nem muito conhecimento. Também a gente tá falando de 20 e tantos anos atrás, isso. A gente não tinha na internet, praticamente, né? Então, assim, a própria informação, ela era difícil. Então, assim, isso foi rolando, rolando, rolando. Em determinado momento, sei lá, uns 10 anos atrás, eu falei, olha, eu não quero mais esse cartão, eu não quero. Eu comecei a mudar um pouco o meu mindset, que hoje eu já tô mudando de novo. Eu pensei, falei, ah, vou começar a pagar tudo no débito, porque aí não tem essa encheção e tal. E eu cancelei o cartão, e aquelas milhões de milhas que tinham lá foram embora, perdi. Pois é, o Kiko adora passar no débito agora, tudo é débito. Às vezes eu falo, pô, passa no crédito. Não, débito. Eu peguei essa mania, eu peguei essa mania do débito, né? Eu peguei essa mania do débito. Sabe aquela coisa, tipo assim, ah, não quero ficar devendo pra pagar daqui 30 dias o cartão? Tipo, já paguei. Assim, eu sou filho de italiano, né? Meu pai veio da Itália, e meu pai é daqueles caras que andava com o dinheiro no bolso. Meu pai nem cartão tinha, né? Tinha porque eu botava na carteira dele. Mas assim, meu pai era aquele cara que pegava no banco lá um bolinho de dinheiro, enfiava no bolso e pagava tudo no dinheiro, né? É uma geração, é uma geração diferente. Eu cresci vendo isso. E engraçado que eu nunca gostei de andar com dinheiro na carteira. Então, às vezes, as pessoas falam assim, uma bobeira, às vezes tem que dar uma caixinha, não importa, eu não tenho, eu não ando com espécie, com dinheiro, com moeda, né? Só que aí eu andava com um monte de cartão. E o que você falou hoje é muito importante também, porque muita gente passa despercebido. Eu não vou nem dizer que eu pagava, eu pago uma pedrada de anuidade dos meus cartões. E não uso. O meu cartão de crédito eu uso pra entrar na sala VIP, eu uso quando eu vou fazer uma compra online, às vezes, que tem que ser crédito e não aceito o débito. Esse é o uso do meu cartão de crédito hoje, né? Quer dizer, até hoje, a partir de hoje, mudando os conceitos. E é sério, eu acho que esse papo aqui vai ser esclarecedor pra muita gente que, assim como eu, não tem essa percepção que o uso daquele cartão, daquele instrumento de compra, na verdade, ele tá possibilitando outras portas se abrirem, como você falou, fabricando dinheiro. Então, assim, além de você ter esse prazo e tal, eu não gosto do prazo. Eu gosto de pagar e falar, ó, paguei e tal, não devo nada. Então, assim, mas verdadeiramente é uma forma... Vai, comprei um carro agora, faz o quê? Um mês? Acabei de comprar um carro. Fui lá, débito. Na verdade, nem foi débito, eu fiz transferência pro cara. Peguei o valor integral, fiz a transferência pro cara. Se eu faço esse valor, por exemplo, no crédito... Poxa! Imagina o que já daria de milhas, entendeu? Já daria umas 10 milhas. Mas, enfim, eu penso que perceber isso, descobrir, na verdade, essa ferramenta, né? Eu não vou dizer que eu fico envergonhado de não... Porque eu sei, né? De repente, eu não sabia do quão fácil era ou do quão palpável era. E tenho certeza que, como eu, um monte de gente não sabe também desperdiça dinheiro. Porque, na verdade, você tá desperdiçando dinheiro. É um benefício que você tem, né? Então, cara, esse papo eu acho que tá sendo esclarecedor, sabe? E pras pessoas realmente verem... E principalmente, porque no MD1 a gente vive falando o seguinte. Um dos nossos lemas aqui no MD1 é dizer que todo mundo pode ir pro Orlando. Basta querer e se planejar. Com essa informação que você tá trazendo... Nossa! Eu diria que isso potencializa mil vezes, né? Ou seja, cada vez mais fácil ainda do cara ir pro Orlando, né? Ou pra qualquer lugar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Você quer mais uma informação, Kiko? Você hoje, com os aplicativos, você pode pagar suas contas de consumo no cartão de crédito. Então, por exemplo, conta de luz, água, gás, telefone, net, sem juros. Então, é um outro paradigma, né? Um paradigma que o pessoal pensa é que quando você vai pagar uma conta de consumo no crédito, o banco vai te cobrar uns juros. Não, mas hoje já tem os aplicativos, recarga P, IQ, tem uma série de aplicativos. Não vai dar tempo aqui da gente entrar no detalhe, mas aí o pessoal que é mais curioso pode procurar essa informação. Então, você consegue pagar até conta de consumo. Ou seja, são contas recorrentes que você tem. E no ano você vai lá e no final do ano você vai ver, putz, olha, só da conta de luz aqui, eu paguei aqui 5 mil reais no ano, eu já tenho um trecho pra eu voar no Brasil, ou já tenho metade de uma passagem pra Orlando, só com a conta de luz. Então, assim, é uma coisa maluca, assim. Eu fico doido com esse mundo de milhas porque tá aí, tá na prateleira. E assim, só pra você ter uma ideia, Kiko, olha que coisa maluca. Você lembra da Varig? Óbvio. Varig, Varig, Varig. Cruzeiro, cruzeiro. É, vem, vem, vem mexer com a minha idade. Eu não sou dessa época, né? Eu vou mais longe ainda, ó. Kurashimataru, você não sabe disso, né? Um pobre pescador salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil levou. Pelo reino encantado, ele se apaixonou e por aqui ficou. Passaram-se muitos anos e, de repente, a saudade chegou numa arca misteriosa. De presente, ele ganhou. Ao abrir a carta, alegria, vibrou seu coração. Encontrou uma passagem da Varigui e voou feliz para o Japão. Vai! Não é da minha época mesmo. Segura! 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 Você imagina aqui com uma companhia aérea brasileira que tinha voo direto pro Japão. Esses caras eram muito grandes, né? Pois é. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? A Varigui, ela quebrou, né? Ela faliu. E você sabe por que a Gol comprou a Varigui? Por quê? Não faço ideia. Mas não vai falar que eles compraram a Varigui com milhas. Não. Você sabe o que a Varigui tinha? Ela tinha um programa de fidelidade chamado Smiles. Smiles! Que existe ainda, né? Eu sei. Que era da Varigui. Que é o programa da Gol hoje. Sim. Então, a Gol, né? Dizem as más línguas, que comprou a Varigui por conta desse programa de fidelidade. Olha que loucura! Ou seja, o poder da milha é tão forte... E aí, sabe o que aconteceu? As duas empresas, elas estavam listadas na bolsa, né? A Gol e a Smiles. Muitas vezes, o valor de mercado da Smiles era maior do que a Gol. Olha só! Que loucura! A Gol com 15 mil funcionários e o Smiles lá com um sisteminha e 200 funcionários. Valia mais que a Gol. Que loucura! E aí, a Gol... Desculpa, Fran. Não, pode falar, pode falar. Não, então, só pra você entender o poder das milhas, né? Então, a Varigui morreu, os caras afundaram a marca, mas a marca Smiles tá lá até hoje. Aliás, várias companhias, várias companhias legais, né? A Transbrasil, deixaram de existir. Tinha mais, qual que era a outra? Aquela aqui de São... Era uma de São Paulo. A Vasp, a Vasp, fantástica também. Era do Canedo, né? Canedo, Wagner Canedo ou Canedo, não lembro. Wagner Canedo. É, cara, várias companhias que eram muito... Eu lembro que, assim, a minha primeira ida pra Orlando, há 30 anos atrás, foi de Transbrasil. E naquela época, eu lembro que a Transbrasil fazia um voo super gostoso, né? E tinha... Na verdade, o mundo é outro hoje, claro, né? Hoje, você mal tem atendimento de bordo, né? Tem muito pouca coisa. E quando tem, tá reduzido. Enfim, em voo internacional ainda se mantém mais guardadas as proporções. Eu me recordo, e você deve lembrar, André, a galera que tá ouvindo também o nosso podcast, quem tem um pouco mais de idade, né? Assim, da nossa idade, minha, pra cima, certamente vai se lembrar... Francine não é dessa época, daquelas maletinhas azuis que a Varig dava de refeição, que dentro vinha uma mini garrafinha de vinho, que os talheres, eles eram de metal, que todos os utensílios eram de louça, né? E aquilo era um presente. Eles te davam, pra quem comesse ou não no avião, você podia levar uma maletinha azul, de plástico, uma maletinha mesmo, né? Bonitinha, fechadinha, assim. E tinha a logomarca da Varig, e dentro era louça, era louça, era talher. Vinha um vinho lá dentro. Então, assim, olha a loucura que era, na verdade, o glamour que era um voo, né? Voar antigamente. Mesmo se você pega imagens, né? Aí lá de muitos e muitos anos mesmo, nos primórdios da aviação, você vê que os próprios comissários, né? A vestimenta era uma coisa super elegante, né? Era uma coisa que tinha todo um entorno, né? Todo um glamour. Mas, enfim, hoje a gente tem, na verdade, muito mais acesso. O que era muito restrito a uma classe endinheirada, hoje, né, hoje o cara, às vezes, dependendo da situação, ele fica no pau a pau entre de ônibus e de avião em questão de preço, dependendo do destino, né? Então, assim, se popularizou, e isso é bom, porque, obviamente, muito mais pessoas têm acesso. Com isso que você tá trazendo pra gente, mais ainda, né? Com essa possibilidade das milhas, de você acumular pontos com as coisas do seu dia a dia. Isso que é o mais incrível, que eu fico revoltado, Francinho. Porque, assim, não é que o André tá trazendo uma novidade, tipo assim, olha, você vai lá, sobe no Monte Everest, caça a rosa preta e vende por um milhão de dólares e você fica rico. Não! Ele tá falando, cara, compra o pão, paga a luz, paga a água, sabe? Vai no mercado, paga o doutor. Tudo! Põe a gasolina! Pois é. E você vai acumulando essas milhas pra você depois utilizar da forma que quiser, trocando por benefício. E muito mais rápido, né? E ainda que demorasse, uma hora você vai pagar de qualquer jeito. Começa pagando no crédito que as milhas vão vir ali, né? Claro, de não expirar e tudo mais. Às vezes a pessoa tem vergonha, né, Fran? Às vezes a pessoa fala assim, vai na padaria e compra três pães. Sim. A conta dá R$2,50. Aí não vou pagar no crédito, eu tenho vergonha. Aham. Não, passa e taca ali crédito. Só vou usar crédito agora na minha vida. Você imagina se você vai num mercado comprar pão, você vai num mercado grande. Às vezes, sei lá, o cara tem um mercado mais perto que a padaria. Então o cara vai num mercado grande, onde tá o mercado, fala assim, olha, cinco pontos pra cada real. O cara comprou três pãezinhos e já meteu 10 milhas na conta. Pois é. Sabe o que eu ia perguntar pro André agora? Assim, tem um desses programas de fidelidade, eles são, devem ser muito parecidos, mas tem um assim que é o melhor? Tipo assim, sabe? Em qual? Ou como é que fica? Coloca tudo junto? Dá pra categorizar isso? É. Olha, eu gosto muito, eu gosto muito do programa da Livelo. Tá. Que é o programa do Banco do Brasil e do Bradesco. Só que tem uma coisa também, mais uma, eu acho que é mais uma dica pro pessoal. Na verdade, às vezes o cara tem conta no Santander. Uhum. Pra ele acumular ponto nessa promoção da Casa Bahia que eu falei, ele não precisa ter um cartão de crédito no Banco do Brasil ou no Bradesco. Basta isso. Ele vai lá, entra na Livelo, faz o cadastrinho dele e ele já tá participando. Olha. Então, às vezes o cara fica longe e fala assim, putz, essa Livelo, mas eu não tenho. O meu cartão é do Santander. Não tem problema. O meu cartão é do Itaú. Não tem problema. Que loucura. Vai lá, faz o seu cadastro e você tá participando normalmente. Você tá acumulando normalmente. Caramba. Por que eu gosto da Livelo? Porque é uma empresa mais estruturada. Já tem os acordos mais estruturados. O Itaú e o Santander, que são os concorrentes diretos, eles ainda correm atrás, assim. Não que eles não sejam tão bons. Eles têm algumas campanhas até. Existem até campanhas de meta de compras. Então, o cara que você tem um cartão, ele fala assim, olha, o Kiko, você gasta 2 mil no cartão. Se você gastar 4 mil, eu vou te dar milhas em dobro. Então, assim, existem várias campanhas. É só a gente ficar ligado nisso, né? Então, baseado nessa sua pergunta, Fran, eu vou dar uma dica pra galera. A gente não tá ganhando nada ainda, mas esse é um aplicativo que tem que patrocinar o MD1. O aplicativo Octoplus. Eu adoro. Ah, eu tinha esse aplicativo baixado. Eu adoro. Toda hora ele fala assim, você perdeu 5 mil milhas. Você perdeu 4 mil milhas. Você perdeu 90 mil milhas. Você que falou pra eu baixar ainda. Eu lembro que nós baixamos o aplicativo. Eu tenho o meu aqui e o meu só aparece assim, você perdeu, você perdeu. Você perdia. O André tá aqui agora pra ensinar a gente. Sim, mas eu tô falando até hoje, né? Então, assim, o Octoplus, na verdade, eu acho ele um aplicativo muito legal, porque você vai e você vincula, né, as suas contas da TAM, da Livelo, você vincula os seus programas de fidelidade nele e ele vira um controlão geral pra você de pontos. E uma pergunta que eu vou te fazer, você vai falar dele, é óbvio, mas deixa eu já aproveitar e deixa eu te fazer uma pergunta do Octoplus. Inclusive, o Octoplus, você que quiser baixar, tá? É com K, O-K, O-C-T-O-P-L-U-S. Então, o Octoplus, por exemplo, também tá no descritivo aqui, você pode clicar lá e ele vai te levar direto. Por exemplo, vamos supor, ele te dá, toda hora ele me dá algumas promoções, tipo assim, ó, transfira os seus pontos pra Gol, sei lá, e a gente te dá milhas em dobro. Então, se eu mandar 50 mil milhas, eu vou ter 100 mil milhas. Mas, a minha pergunta é, por exemplo, depois que eu transfiro pra lá, né, eu não posso voltar essas milhas pra lugar nenhum. Eu tenho que usar nesse destino? Como é que funciona essa questão? É, você tem que usar nessa companhia. Você pode usar, só que a vantagem é o seguinte, hoje as companhias aéreas têm os acordos internacionais, né? Sim. Então, por exemplo, você passa os seus pontos pra Gol, você pode voar Emirates, por exemplo, né? Sim. Então, você não precisa, teoricamente, tá nos voos da Gol. Então, eles chamam isso de Cold Share, né? Que são essas parcerias das companhias aéreas. Então, pra você ter uma ideia, você pode, não necessário, na malha internacional de Gol, de Azul, de Itã, eles não são tão fortes, né? Eles não têm bolos pra Ásia, por exemplo, pra Oceania. Então, você pode usar nesses parceiros. Agora, você transferiu pra Gol, então, você tá dizendo que a sua escolha é voar com a Gol ou com o parceiro da Gol. Não tem mais volta. Entendi. Não tem mais volta. Uma vez que foi, então não volta mais. Exatamente. Eu tô vendo, por exemplo, aqui eu abri o Octoplus, já que a gente tá falando dele, ele tá me mostrando algumas promoções, por exemplo, vai, a Latam, junto com a Credicard, tá fazendo um programa que você ganha 110% de bônus, né? Então, assim, você mandou 100 pontos, você vai acabar ficando, você vai ganhar 110, né? Você vai ganhar mais. Mais que o dobro. Então, assim, isso também é interessante, né? É engraçado, são coisas que eu nunca me atentei, né? Inclusive, eu me lembro que algumas vezes eu tive dificuldade pra vincular as minhas contas, tipo assim, dava erro, dava não sei o quê, aí eu fui meio que desistindo, né? Eu fui desistindo, 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 falei, ah, quer saber? Deixa pra lá, que isso aí não dá nada. E quando a gente começou a conversar, né, com o André, a gente foi percebendo que, na verdade, foi a pior burrada dos últimos 42 anos da minha vida foi eu não ter verdadeiramente me atentado a isso porque, assim, cara, tudo que você gasta, né, no seu dia a dia e tudo que você gasta para outras coisas, como uma viagem, por exemplo, cara, metade podia ter saído de graça. Eu podia ter gasto só um lado e o outro não precisava ter gasto, né? Usava no benefício. Exatamente. Quer outra coisa boba, Kiko? Todo mundo usa o Uber hoje em dia, né? Sim. O que o cara faz? Ele vai lá, cadastra o cartão de crédito dele no Uber e vai descontando nas corridas que ele faz, né? Tudo bem, ele ganha aquele pouquinho da compra do Uber, né? Mas se ele trocar esse hábito de consumo e for lá no site da Smiles, por exemplo, e comprar os créditos Uber lá dentro, ele está acumulando em dobro, em triplo, em quadro. Que é isso. Aí ele lança aquele cupom do Uber dentro do aplicativo do Uber e acabou. Então ele já está, ele está fazendo uma operaçãozinha que ele, vamos falar assim, que ele suplementa, ele deixa muito mais forte o acúmulo de milha dele. Então é uma coisa boba que ninguém faz. Uma coisa, né? Simples. Muito tonta, assim, ninguém faz. É simples, né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, Kiko, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui para a gente avançar. A primeira coisa é a gente olhar se o nosso cartão está pontuando. Sempre tentar fazer um upgrade do cartão para a gente ter um cartão melhor. E sempre negociar anuidade. Se a gente não conseguir 100% da anuidade, a gente consegue 50%, 80%, mas a gente tem que batalhar para conseguir esse 100%. Se a gente fizer conta, isso aí lá em Orlando pode ser um belo de um jantar, pode ser um belo de um passeio. Com certeza. Então vamos já orlandar isso aí. Vamos já transformar. Bora. É isso aí. Já vamos transformar isso. Então esses são os três pilares que a gente vai começar. Depois a gente vai baixar o aplicativo da Octobus. Sim. A gente vai cadastrar as nossas contas lá. O que é legal, Kiko, esse aplicativo? Não vou fazer muita propaganda dele, mas ele é um aplicativo muito bom para quem não tem tempo. Você viu essa promoção da TAM 110, né? Então ele te dá o histórico de promoções que ocorreram. Sim. Então você que é um cara inexperiente ou um cara que não tem muito tempo para olhar, ele fala assim, será que essa é uma boa promoção para eu transferir os meus pontos para a TAM? Do banco para a TAM? Sim. Aí você vai olhar lá e vai falar assim, nossa, é ótima, porque a melhor que teve foi de 90%. Então ele já testa para você que com esse histórico, ele já testa para você qual é a melhor promoção. Top. E a gente sempre tem que se atentar às melhores datas do ano, tá? Então essa é uma outra dica que a gente dá. Datas para compra, você fala? Ou para acumular ponto? É, datas para ganhar pontos bonificados e datas para a gente transferir os pontos, tá? Então quais são essas datas? Aniversário do programa, então aniversário da Livelo, aniversário do Yupi, aniversário da Esfera. Então sempre no aniversário eles potencializam essas transferências e essas bonificações. Semana do Consumidor, Black Friday, aniversário da companhia aérea. Então sempre tem sempre tem uma dica de você potencializar esse acúmulo, né? E as três coisas que você não pode fazer, a primeira é perder ponto, isso aí já, com esse aplicativo já não dá mais para a gente perder. A segunda é trocar sem bonificação, tá? Ah, então eu quero ir para o Orlando, tenho 100 mil pontos no banco, deixa eu trocar por 100 mil pontos da Azul. Sim. Nunca a gente pode fazer isso, nunca. Sempre esperar uma promoção que faz em dobro, ou a metade, ou dobro mais um pouco. Exatamente. Às vezes, o que acontece, Kiko? Às vezes o cara está no desespero que ele vai perder a milha. Uhum. E aí ele fala assim, ah, para não perder logo, deixa eu já passar tudo lá e tal. Não, se acontecer isso, você só vai passar, sem bonificação, o que você for perder. Aqueles 5 mil, aqueles 10 mil, ou vai lá e emite um bilhete, vai passar um fim de semana no Rio de Janeiro, vai visitar um parente, vai, ou já emite a sua passagem para Orlando. Sim. O legal da milha é que você também não precisa emitir de volta. Sim. De repente, você só tem milha para emitir uma perna, você vai lá e emite só uma perna. Sim. E acumula outros pontos, né? Então, essa é a segunda coisa, a gente não pode transferir sem... Bonificar. Bonificação. E a terceira coisa, que é a mais importante, o pessoal acha que está levando muita vantagem, mas isso é a maior enganação do mundo. Trocar por produtos. Olha. Então, você tem 100 mil pontos lá da Tanto, você troca por uma geladeira. Aí você fala, nossa, ganhei essa geladeira. Saiu perdendo. Na verdade, você está comprando três geladeiras. Olha. Porque a milha, Kiko, tecnicamente falando, ela não é de graça, tá? Sim, claro. Você teve que pagar a anuidade do cartão, você teve que ter uma relação comercial com o banco. Então, ela não é um prêmio. Presente, né? Ela não é um presente. E por ela não ser um presente, você pode vender. Então, se você falar assim, putz, eu não vou viajar esse ano, eu vou perder essa milha, deixa eu trocar por um fogão aqui, que minha avó está precisando de um fogão. Você vai lá num site de uma Hot Milhas, por exemplo, vai lá, vende essas milhas, você compra três fogões. Olha que louco. Olha só. Então, a gente nunca deve trocar por produto. Então, na verdade, tudo que eles mostram, assim, que você tem aqueles trocentos mil produtos, que vale lá, dez mil, vinte mil, cinquenta mil milhas, é furada. Não vale a pena trocar milha por produto. Nem pode ser alguma. Não vale a pena. Se você pegar aqueles comunicados que eles mandam para os investidores, os programas de fidelidade, o que eles ganham mais dinheiro é com o cara que perde milha. Isso é assim, é trinta por cento da receita deles. Se todo mundo começasse a usar milhas, eu acho que esses caras iam se apertar na receita, viu? E é uma coisa que a gente batalha para que todo mundo use. E a segunda coisa é isso, porque o cara transfere cem mil pontos, que teoricamente esse ponto vale, vamos falar, dois, três mil reais, para trocar para uma geladeira que vale mil reais. e aí o Smiles vai lá, a companheira vai lá e compra essa geladeira da própria Casa Bahia por mil reais e coloca os outros dois mil reais no bolso. Então são coisas que a gente não pode fazer que a gente está tomando um tomando um atraso da da que bate-papo esclarecedor, né? Não, assustador. Eu estou pensando em sair daqui só crédito agora e eu vou a pé daqui até Manaus. eu preciso pagar esses pecados da minha vida. Não é possível que eu fiz isso na minha vida. Eu estava olhando aqui o Octopus enquanto a gente está conversando, cara, eu vi que, por exemplo, vai, pão de açúcar. É, eu acabei de olhar também e falei, gente, pão de açúcar. Extra. Todos esses mercados já tem negócio de fidelidade e a moça do Caixa sempre fala assim para mim, você é cliente tal do mercado? Eu falo, não, nem sei o que é o cliente tal e eu estou descobrindo. Francine Pantaleão, você... Estou encarregada. Você está... Você é cliente de todos os supermercados. Você está... É uma obrigação sua agora. Com certeza. Pelo amor de Deus, não é possível, André, que esse tempo todo você não me contou tudo isso. Deixa passar um tempinho, o André vai ficar orgulhoso da gente, vai falar, olha só. Mas eu vou te falar uma coisa, André, eu também já tive meu dia de glória. Um ano passado, em janeiro do ano passado, nós fomos... É verdade. Nós fizemos uma viagem fantástica, que nós saímos de carro de Orlando, na Flórida, cruzamos nove estados e chegamos até Los Angeles, na Califórnia, no outro extremo dos Estados Unidos. cruzamos os Estados Unidos de ponta a ponta de carro e voltamos de avião. Para a sua surpresa, André, digo a você que o nosso bilhete de volta, eu emiti com milhas. Foi de graça. Foi de graça, pancaria nenhuma, porque eu não peguei prêmio dobrado, o cara me pediu as milhas, eu já dei. E eu estava para expirar as milhas também. Fiz tudo errado, Francine, perdi um monte de milhas. Mas pelo menos a gente usou. Mas usei aquela milha. É melhor do que ela expirar e a gente não ter usado. É verdade, eu voltei de milhas, então, de Los Angeles para Orlando. Achei o máximo. Nós voltamos de milhas. Eu estava... Me senti malandrona. É, eu estava até achando estranho. Não é possível. Será que esses caras não vão me barrar, né? Tipo assim, eu não paguei essa passagem, né? Vou chegar lá, vai ter uma polícia na porta do avião esperando para me levar para a cadeia. Pagamos com milhas. Mas pagamos com milhas e voltamos da Califórnia para Orlando, de Los Angeles para Orlando, com milhas. Olha que orgulho que você está de mim, André. Eu sei que nesse momento você não está se contendo de orgulho da minha pessoa. Mas, enfim, depois de tantos esclarecimentos, tenha certeza, Francine, que aquele seu croissant que você ama tanto lá no pavilhão da França, do Epcot, não será mais pago no débito e, apesar de ser pago em dólares, será convertido num cartão internacional do Brasil. Muito bem. Adorei. E uma pergunta, André. Por exemplo, vai, eu tenho algumas coisas em Orlando, lá em casa, que a gente paga que estão vinculadas no meu cartão de crédito, por exemplo, vai. Então, essas contas, vai, são contas utility bills, né? São algumas contas de utilidade. Essas contas vinculadas ao meu cartão de crédito do Brasil, ele pontua normalmente também? Como é que funciona essa questão da conversão, o câmbio? Pontua normalmente, Kiko, mas eu acredito que não vale a pena. Melhor você vincular essas contas no seu cartão americano. Porque você vai pagar muita IOF, você vai pagar uma conversão de dólar absurdo, né? Dólar de cartão de crédito, os caras cobram 6,20, 6,30. Os caras são malucos, né? Então, assim, teoricamente, não compensa. Se você é um morador de Orlando e tudo mais, aí compensa mais você ter os cartões lá que acumulam milha. Lá é muito forte o cashback, né? Acho que o cashback é mais forte do que o milha. Tem isso também, é uma coisa que está chegando muito forte no Brasil também, esses cashbacks, mas eu acho que se você está lá em Orlando, é melhor você vincular o seu cartão de crédito de Orlando. Mas minha mãe, por exemplo, a minha mãe não tem conta no banco lá. Minha mãe, apesar de ficar lá muitas vezes durante o ano, ela não tem conta no banco lá, mas tem coisas lá, porque a gente tem casa, da família, essas coisas todas. Então, assim, do ponto de vista dela, por exemplo, que só tem o cartão do Brasil, né? E que ela... Ah, compensa. Então pontua. Então ela vai juntar as milhas dela lá no cartão da mesma forma. Sim, independente de onde você for fazer a compra, né? Contando que seja o seu cartão de crédito... Eu estava pensando que de repente podia ser uma milha mais gordinha, né? Já que é em dólar. É, é nada. É, na conversão vai ser, né? Na conversão vai ser, né? Com esse dólar alto. Mas... E assim, na verdade, Kiko, o cartão de crédito, ele tem... Por exemplo, vamos falar desses cartões tops, né? Essas bandas... Então, por exemplo, o TPC, que é o Travel Platinum Card, é o top da Max. O top da Visa é o Visa Infinity. O top da Mastercard é o Mastercard Black. Ele tem tanto benefício, Kiko, que a gente não usa. Então, por exemplo, você sabia que tem um... Vamos falar o cartão da Elo, que o top é o Elo Nanquim. Sim. Você sabia que ele te dá, por exemplo... Eu não sei ao certo, eu preciso ver isso, eu preciso checar isso, mas, por exemplo, você tem três atendimentos veterinários por ano. Olha! Você tem... Hotelzinho... Sem fazer nada? Sem fazer nada. Sem fazer nada. Você tem três... Você tem cinco diárias de hotelzinho para o seu pet por ano no cartão. Gente! Que isso! Você tem seguro de... Melhor preço garantido. Então, por exemplo... E essa é uma estratégia de milheiro também, né? Às vezes, o cara vai lá comprar o iPhone que está R$ 8 mil, né? Lá para ganhar os pontos da Casa Bahia que eu tinha falado. Só que o que acontece? Quando ele está ganhando esses pontos, ele olha no ponto frio e o mesmo iPhone está R$ 6 mil. Onde, teoricamente, a gente vai comprar no ponto frio, né? Se a gente vai pagar R$ 6 mil. Só que o cartão de crédito tem um seguro de compra garantida. Ou seja, ele pode comprar nas Casas Bahia, pagar os R$ 8 mil, apresentar uma documentação, ganhar os pontos bonificados, entrar com a documentação no cartão de crédito e receber esses R$ 2 mil de volta de crédito na fatura dele. Ah, não acredito. Seguro de compra garantida. Gente! Então, assim... Quer saber outra coisa? Não, não quero saber mais nada. Não quero saber mais... Garantia estendida? Não quero saber mais nada. Não posso saber mais nada. Eu estou passando mal. Eu estou ligando aqui 193 para ver se a ambulância encosta aqui na porta. Mas tudo bem, vai. A parte boa é que os cartões que você tem falado aí, eu tenho alguns deles. Então, já vou começar a dar uma vasculhada. Exatamente. Ele tem mais um ainda para falar. Não, tem o... Garantia estendida. Você comprou um iPhone e seu iPhone caiu no chão e arrebentou a tela. E você só liga lá e fala assim, meu iPhone arrebentou a tela. Nos próximos 30 dias você tem uma reposição do iPhone. Ah, não acredito. Isso com qualquer outra coisa. E qualquer um desses que você falou, não? Exatamente. É, você tem que estudar a bandeira, né? Sim. Cada bandeira dá um benefício diferente. Então, a Elo dá esse do PET, a Visa dá esse do compra garantida. Então, cada... Se você entrar lá no seu cartão, você vai ver que tem um monte de... vários benefícios. Por exemplo, o TPC lá, o Alcamex que você tem, ele te dá upgrade de categorias nas redes hoteleiras. Você viajou bastante, né? Você fez aquela viagem inteira. De repente, você se hospeda no Hilton pagando preço de... de confort, vamos falar assim. Esse TPC é o Platinum? É o Platinum, exatamente. André, eu vou te falar, isso aí, essas promoções aí, eu acho que é tipo quando aquelas cuponeiras de Orlando posta. Só funciona com os outros. Pra mim, nada disso funciona. Não funciona. Você falou do Nankin, eu tenho. Você falou do Platinum, eu tenho. Você falou do Infinity, eu tenho. Cara, eu nunca peguei uma única promoção ou o único... Você nunca nem soube da promoção. Essa é a diferença. Não, Francine, não. O meu não tem. O meu não tem. O meu é falso. O meu é falso. Esse negócio de cashback, cupom, eu acho muito legal, né? E eu comecei a dar umas pesquisadas e tal, assim, de umas que moram nos Estados Unidos e que... Elas fazem assim, sério, umas compras que é tipo absurdo. Você fala, eu não é, tô fazendo errado porque tô fazendo igual e não tá dando tudo isso aí, não. Aí o Kiko fala, isso aí não é com a gente não, é só essas cuponeiras que dão certo. A mulher fez uma compra de 300 dólares, pagou 70 centavos. Você tá de brincadeira. É tipo, é bizarro. Você tá de brincadeira. Mas é estudo, né? É mentira. Porque você junta o cupom do fabricante com aquele outro cupom com o cashback de um com o do outro e aí vai. Aliás, é um bom assunto pra gente trazer aqui pro nosso MD1 Podcast. Com certeza. Uma dessas cuponeiras pra elas contar como que elas mentem tanto. Porque não é possível aquilo lá. Não é possível. E eu vou falar pra ela, vou falar, é mentira. Não, e eu não sei, sabe que eu não sei como o povo encontra? Tipo assim, às vezes são umas promoções escondidas. Tipo assim, essa aí a gente pegou. Ela falou assim, olha gente, era uma cuponeira, não sei se ela era de Orlando ou de Miami, enfim, era da Flórida, né? E ela falou assim, olha só gente, agora lá no Walmart a mala da… Qual é a mala que você gosta? A Swiss… A Swiss Army. A Swiss Army. Ela falou assim, não é a preta. É a mala de mão, a vermelha. Ela custa tipo 70 dólares. Tava saindo 20. Mas não tem placa, não tem absolutamente nada. Só que na hora que você vai escanear, tava lá… Aí a gente falou assim, eu falei, vamos testar, vamos pro Walmart agora, era de madrugada que eu… Vamos pro Walmart agora, que eu vou lá, vou ver se tem essa mala e vou ver. E não é que era verdade? Compramos duas. 20 dólares a mala de mão e as outras 70, só porque ela era vinho. Não sei qual a diferença, não tinha nada mostrando, né? Então assim, o povo, né, vão… Como que descobre essas promoções? Não sei. Igual esses tempos também, elas falaram que tinha a Alexa, né? A Alexa tava saindo por quanto? 5 dólares. 5 dólares numa Alexa. 5 dólares. 5 dólares, você acredita? Eu entrei na Amazon até de Manaus, meu. Mas não tem essa daí. É mentira. Mas é porque acaba rápido, amor. E são contas selecionadas. No meu condomínio, no meu condomínio de sábado, as cuponeiras se reuniam pra trocar coisa. Olha… Chegava uma com 30 sabão em pó e trocava por não sei o que lá, vendia mais barato. Era um bolo danado. Olha que loucura. É assim mesmo, porque compra tanta coisa, né? Que às vezes pra compensar, é isso que eu falo, às vezes nem tudo que você quer é o que tá valendo a pena. Mas tipo assim, tá num momento ali, aí você precisa comprar X pacotes, X coisas. Então, né, você vê as compras das cuponeiras, tem… É isso aí, tem 30 sabão em pó, 15 cadernos, uns negócios assim, né? Mas enfim, Francine Pantalhão, voltando ao nosso assunto que a gente tá falando de milhas, do acúmulo de milhas e outras cocitas, mas Andrezão, eu vou dizer pra você o seguinte, cara, eu confesso que assim, eu saio desse papo, o papo não acabou ainda não, mas a hora que acabar, eu saio desse papo, pasmo, né, realmente assim, embasbacado, da quantidade de coisas possíveis de se fazer, dinheiro rápido, de se fazer, né, o MD1 é um canal de turismo, né, fala sobre Orlando, essas coisas todas, e obviamente que o que a gente mais quer é proporcionar aos viajantes de Orlando, aos seguidores do MD1, melhores condições de viagem, melhores aproveitamentos de viagem, etc, né, mas a gente fala muito de lugares, estabelecimentos, e algumas dicas, algumas, né, algumas coisinhas secretas, entre aspas, enfim, cara, eu acho que o que você tá trazendo aqui hoje é uma novidade, e que talvez seja a mãe de todas as dicas que a gente já deu até hoje, se a gente pegar todo o MD1, de tudo que a gente fala, e eu sei que tem coisas incríveis no MD1, mas assim, talvez nada seja tão poderosamente gratificante como você, entre aspas, né, utilizar gratuitamente, eu falei entre aspas, porque não é grátis, né, como o André falou, você tá usando, e você tá sendo bonificado por aquilo, mas assim, nada se compara ao que você trouxe hoje, sabe, pelo poder verdadeiramente que você acaba adquirindo, sem esforço, entre aspas, né, porque são coisas que você vai fazer do mesmo jeito, você vai pagar a água, você vai pagar a luz, você vai pagar o mercado, então assim, cara, eu acho que, assim como eu, a galera que tá ouvindo esse podcast, certamente vai sair mexido daqui hoje, viu? É, Kiko, vamos fazer o seguinte, vamos começar a colocar esse conteúdo também no blog do MD1, com certeza, né, porque a gente falou aqui 2% do mercado de milhas, pois é, eu vou deixar, antes de deixar a surpresa aqui, eu vou falar mais uma coisa, e depois eu vou fazer uma surpresa pro pessoal que, que ouve o MD1, pro pessoal que é fiel, pro pessoal que curte a gente, né, Vamos falar o seguinte, Fran, a gente já conseguiu comprar a nossa passagem pro Orlando, com as milhas, a gente já tá garantido, só que a gente não tem hotel ainda, né, existem algumas campanhas ao longo do ano, que você simplesmente consegue comprar os pontos, nos canais de venda, então você consegue comprar pontos da Livelo, pra você trocar por pontos da TAM, e você tem uma campanha de comprar esses pontos com 50% de desconto, né, então eu vou dar um exemplo pra vocês, eu comprei, eu vou dar um exemplo bobo, eu comprei 100 mil pontos da Livelo, né, e, com esse 50% de desconto, vamos dizer que esses pontos, eles me custaram 2 mil reais, então eu fui lá no site da Livelo, apertei dois botõezinhos, comprei lá 2 mil, 100 mil pontos por 2 mil reais, eu pego uma transferência de acúmulo bonificada, de 100% da TAM, transformo esses 100 mil pontos em 200, e automaticamente vendo esses pontos no Hot Milhas, por, vamos falar que eu paguei 2 mil, eu vendo por 2 mil e 600, tá, então assim, em questão de uma semana, eu fabrico 600 reais de lucro na operação, mas peraí, se você pega, por exemplo, vai, você pagou 2 mil em 100, só pra eu formatar na minha cabeça, porque a conta pra mim não fechou, né, pra mim ficou óbvio que obviamente existiu um lucro, mas assim, na minha cabeça não fechou, por quê? então você foi lá e você comprou 100 mil pontos por 2 mil reais, quando você fez a troca desses 100 mil pontos bonificado, você já tem 200 mil pontos, então na minha cabeça, esses pontos já foram pra 4 mil reais, na verdade foram pra 4 não, porque você comprou por 2 mil com 50%, então eles custariam 4. Eles custaram 1 mil. Eles custaram 1 mil. Ah, entendi, é que você deu, então os 2 mil seria o valor total dele, seria, aí você pagou 1 mil, e botou lá pra vender por, sei lá, 2 e 600. É, o valor total dele seria 2 mil, ok, eu transformei em 1 mil com a bonificação, ok, então você pagou 1 mil. Ah, sim, claro, porque pegou 50%. Eu cheguei a pagar os 2 mil. Eu cheguei, eu paguei os 2 mil. Pra minha conta era outra, porque pensa, 100 mil pontos, vou falar, 100 mil pontos, 2 mil reais, que você pagou, vamos supor que você pagou 2 mil reais. Se ele tá com 50%, ele custava 4. Então você comprou 100 mil pontos por 2 mil reais. Quando você bonificou e transformou isso no dobro, na verdade, só nessa ação, você já tá falando de 8 mil reais, porque era 4 mil que você dobrou, né, você pagou 2, porque você pagou metade. Então, por isso que eu tô te falando, a diferença, eu tava esperando um choque maior dessa diferença, de quando você falou de 2 mil pra 2,600. Porque, cara, 100 mil pontos, 2 mil reais com 50% de desconto. Se a gente multiplicar isso pelo valor cheio, então 100%, 4 mil reais, certo? Certo? Quando você dobra esses pontos, ele vai pra 8. Automaticamente, você já transformou esses 2 mil reais em 8 mil reais, não em 2,600. Né? Exatamente. Só que acontece o seguinte, Rico, na operação do ponto, puro, quando ele não tem esse 50% de desconto, ele é um ponto muito caro. Entendi. Então, não vale a pena você comprar, nem pra você viajar. Entendi. Vale a pena você esperar esse melhor momento. Tá. Né? E aí você vai lá, assim, ah, não vou viajar, eu vou lá e transforma isso em dinheiro. Então, porque, o que que acontece? Quando você entra num site... Não, é fantástico. É fantástico. É fantástico. Você tem... Vamos falar que o Hot Milhas, hoje, como é o site que mais vende no Brasil, hoje, também tem que patrocinar a gente que não tá patrocinando. Falar com o pessoal lá pra patrocinar a gente. Se você não conseguiu isso, ninguém mais no mundo consegue. Vou falar lá com os meus amigos lá do Hot Milhas. Então, o que que acontece? Você é a bolsa das milhas. É a bolsa de valores das milhas. Então, você consegue ver quanto que vale o seu ponto. Olha. Então, depois que você passa por um... Vamos falar que você vira um milheiro, vai. O cara que entende de milha, a gente chama que ele é milheiro. Então, ele sabe que 10 mil pontos da Gol, vale hoje 230 reais. Tá. Então, ele sabe, putz, se eu comprar esses pontos aqui, nessa promoção de 50%, e vender lá direto no Hot Milhas, eu vou ter aí 600 reais de lucro. Ou seja, ele pode fazer dinheiro. Tem gente, Kiko, hoje, que tem isso como segunda renda. Olha. Eu imagino. O cara começa a administrar CPF da mãe, do tio, do primo, do irmão, e começa a ganhar esses lucros nessa operação. Eu sou um cara que sempre defendo a viagem. Sim. Eu não gosto que as pessoas vendam. Eu sou um cara que sempre... Falo, não, cara, você tem que viajar, porque... pra gente, quem não viaja é como você ficar na primeira página de um livro, você não sai do lugar. Então, você tem que avançar. Então, eu sinto, mas tem gente aí nessa pandemia que perdeu o emprego, que tá sem grana e tudo mais, e isso pode ser também, mais uma possibilidade do mercado de milhas também, você ganhar um dinheirinho fazendo esse trade, vamos falar assim. Sensacional. Fantástico. André, eu só acho o seguinte, cara... Eu tô curiosa pra surpresa. Não, sim, mas esse papo não vai ser suficiente, a gente não vai conseguir falar tudo o que teria pra falar num podcast só. Fica num outro podcast. Já vai ficar o convite aqui pra um podcast próximo, assim, não muito distante. E pra uma matéria no MD1 também, né, porque ninguém melhor que o André pra escrever, pra falar sobre milhas. Já vou preparar isso, né? Top. Não só isso, isso aí já tá... Tem que virar um e-book isso, na verdade, porque é muito complexo, né? Mas dá pra ter o beabá ali, pra galera começar a entender. A gente pode fazer um... É, a gente faz um parecerzão geral. Uma matéria. Uma matéria e faz um e-book especial. Depois mais detalhado, né? Fantástico. Inclusive, Andrézão, fica o convite pra você, a gente só tenta organizar como, de repente, de você participar com a gente do programa na televisão, do MD1 Live, pra gente falar só sobre isso. Já que o MD1, na verdade, as pessoas participam, né, e tem essa interação, essa interatividade muito grande com a galera, sempre querendo saber como faz, o que é mais barato, quais as melhores dicas e etc. Poxa, imagina trazer todas as informações sobre milhas e possibilidades, inclusive o título pode ser esse mesmo. Eu vou pro Orlando de graça, porque é isso, né? Você vai fazer... Literalmente é isso, né? Literalmente é isso. Você vai fazer suas compras, você vai pagar suas contas, como você iria de qualquer forma, só que aí você vai ganhar alguma coisa em troca. Fantástico. Então, ó, tá combinado já a matéria no blog, tá combinado o próximo passo, o e-book e o MD1 Live, vamos só organizar aí a data certinho e tá combinado. Show de bola. Então, agora chegou a hora da surpresa. Vamos fazer o seguinte, Kiko, vamos escolher cinco... Achei que você ia falar, ó, tô botando um milhão de milhas na sua conta. Isso vai ser muito mais, viu, com os projetos. Amém, amém. Mas a gente... Vamos fazer o seguinte, tem gente que merece... Eu vejo aqui, assim, o MD1 tem... Tem uma cadeira cativa de pessoas que são apaixonadas pelo MD1, né? Como a gente. Eu já tô apaixonado pelo MD1, cada dia que eu vejo uma coisa nova do MD1, eu falo, nossa, é um... É aquele negócio, né? Ame o que você faz, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia, né? É isso aí. É a sua vida. Então, vamos pegar... Eu vou deixar a critério de vocês, da Fran, de escolher cinco pessoas que se interessam por esse tema de milhas. Tá. Tá? E eu vou dar uma consultoria gratuita de uma hora, uma hora e meia, duas horas, o tempo que for. Caramba! Pra desven... Vou ligar pra essa pessoa, a gente vai combinar um Zoom com essas cinco pessoas, individualmente, a gente vai fazer isso. Hum, fantástico. E eu vou falar tudo que eu sei de milhas pra elas e a gente vai organizar a viagem dela pra Orlando, a gente vai ver se o cartão dela é um cartão de crédito bom, a gente vai ver se ela tá cadastrada nos programas de fidelidade. Então, esse é meu presente. Caramba! De boas-vindas pra MD1. Escolhe, Fran, cinco pessoas. Poxa! Eu acho que não tem que ser sorteio, Kiko. Aí eu deixo a critério de vocês. Tá, tá. Mas eu acho que tem que ser o MD1 fã mesmo, aquelas pessoas que vocês escolhem a dedo e que falam, pô, esses estão... Esses caminham com a gente. Que legal, pô! Poxa, obrigada! Primeiro, é, sem palavras, eu tenho certeza que a galera vai enlouquecer, né, pra pegar todas essas informações. Aliás, no mundo de hoje, cada vez... Eu só quero estar junto no Zoom pra eu poder pegar a consultoria pra mim também. Eu posso estar numa janela oculta? Pra falar a verdade, hoje, dividir esses conhecimentos, né, se tornaram cada vez mais uma raridade, né, porque, assim, ou você paga absurdos, né, pra você conseguir cursos e etc., em todo... Estou falando de qualquer segmento, né, tem gente ficando milionária vendendo cursos, né, então, assim, já receber esse carinho de você com a galera do MD1, que eu não vou nem dizer com a nossa galera, porque, na verdade, hoje você é do nosso, né, você está no nosso time, você é MD1. Então, assim, obrigado, né, seja muito bem-vindo definitivamente ao MD1. É um orgulho pra gente muito grande, um cara com a sua história no turismo e essa coisa toda, entrar conosco nesse nosso amado filho chamado MD1. A gente já sabe, a gente tem certeza que a sua contribuição já começou, né, impecável pra que tudo melhore, pra que a gente melhore os conteúdos cada vez mais, pra que as pessoas cada vez mais tenham acessos diferentes, tenham acessos melhores, né, então, assim, eu tenho certeza que eu, Francine, e já vou até dizer o seguinte, a família MD1, né, já te dá as boas-vindas, porque eu sei que você vai ser de uma valia maravilhosa, né, pro brilho nos olhos de cada uma dessas pessoas que a gente se encanta em poder participar da viagem delas, vai ser uma honra, né, a partir de hoje, oficialmente, tê-lo aqui no MD1. Seja muito bem-vindo mais uma vez, brigadaço, a gente vai pensar de que forma a gente consegue, né, presentear essas pessoas, quem são essas pessoas, enfim, vamos tentar ser o mais assertivos possíveis pra, enfim, pra definir essas pessoas de uma forma muito justa e valiosa, né, e é isso, meu irmão, suas palavras finais nesse primeiro episódio, né, que vai ter continuação, que tem muita coisa pra falar ainda, fora tudo que a gente já falou. Não, show de bola, eu queria agradecer você, a Fran, vocês são sensacionais, obrigado pela confiança, por integrar o André Negrini nesse projeto maravilhoso, alegria nossa. O MD1 é tudo, tudo que a gente, tudo que eu sonhei, eu sou apaixonado por Orlando e quando, eu brinquei até, eu mandei uma mensagem no programa dizendo assim, cara, você quer fazer uma pós-graduação na sua vida, você quer fazer um MBA de Orlando, ou de Disney, ou de Universal, assiste o programa do MD1. Obrigada, André, nossa. Antes da gente, fechar a parceria, antes, como um ouvinte, como uma pessoa que assistia o programa sempre, então, eu estou muito feliz, só tenho a agradecer vocês, e esse assunto de milhas, a gente vai integrar no MD1, a gente falou aqui, 5% do mercado de milhas, eu acho que, Kiko, a gente tem uma missão, muito mais do que, do que, qualquer outra coisa, a gente tem que levar as pessoas a conhecer o mundo mágico, conhecer Orlando, então, se a gente puder e conseguir, de alguma forma, contribuir com isso, agregar, informar, então, a gente já vai estar, a gente vai ter dado um passo grande aí, para a gente chegar ao nosso objetivo. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, André. Sem palavras, então, você que segue o nosso MD1, você que acompanha o nosso MD1 Podcast, esse é André Negrini, o novo membro, nosso diretor executivo do MD1, que já mostrou a que veio, né, Francine? já chegou arrebentando e mostrando que você pode viajar para o Orlando de graça, de graça, simplesmente fazendo as coisas que você já faz na sua vida. Andrézão, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, o MD1 agora que é sua casa, você é parte, você é membro integral, integrante, integrante integral, Francine, será que eu posso em tempo integral? Muito bem. Andrézão, nosso diretor executivo, vou dizer para você, André, o final do nosso podcast, eu falo assim, seja lá quando for ou para onde for, e aí todos nós juntos, a gente fala boa viagem, pode ser? Vamos lá? Pode ser. Então vamos lá, seja lá quando for ou para onde for, boa viagem! Valeu Andrézão, valeu Andrézão! Obrigada!